E para começar essa Masterclass, eu vou chamar a Vivi para fazer uma participação, Vivi Vilela, nossa diretora, para fazer uma participação especial nessa Masterclass. Olá, muitos de vocês já me conhecem, mas vou me apresentar. Sou Vivi Vilela, diretora executiva do Fórum E-Commerce Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui encontramos um espaço único de trocas de conhecimento, histórias e experiências que podem até impulsionar grandes negócios. Eu queria falar para vocês que, na verdade, eu não estou aqui. Neste exato momento, estou em outro palco deste mesmo evento e esta imagem que vocês estão vendo foi gerada por inteligência artificial, que é o tema central da nossa Masterclass de hoje, vislumbrando o futuro, desvendando o poder das IA generativas no E-Commerce. Muito bem. Boa tarde. Tudo bom? Léo, você ficou bonitão. Obrigado. Marina, gostei de você em forma de desenho. Eu pareço um anime. É, ficou legal. Vocês gostaram, gente? O que a gente está fazendo aqui? Bom, vamos falar de IA generativa. IA generativa é um negócio que está todo mundo comentando, mas não necessariamente todo mundo está fazendo. Então, a primeira coisa bacana, esses QR Codes que estão aqui para vocês, gente, pode tirar foto dos slides e tal, mas depois a gente manda isso para vocês. Então, é só pegar o QR Code, pegar o contato, para ninguém ficar preocupado em, putz, deixa eu tirar foto, deixa eu não sei o quê. Então, está aqui, tem o QR Code para vocês. E aí, primeira coisa importante, tudo que vocês viram, você fala, putz, eu reparei que no começo os sites dava um texto que não dava para ler, ou esses bonequinhos estavam de um jeito diferente. Tudo que vocês viram até agora, o título dessa palestra, o conteúdo dessa masterclass, dessa primeira etapa do vídeo, a criação dos avatares, a nossa voz, não foi a gente gravando em estúdio, o conteúdo, as imagens, tudo foi feito por várias AI generativas. Claro que tem uma equipe de umas 10 pessoas, durante duas semanas, supervisionando, e a gente vai falar um pouco sobre isso, e essa relação homem, mulher e máquina. Mas esse é o primeiro ponto, tudo aqui foi feito por AI generativa, e a gente tem umas surpresas sobre isso. Bom, então o QR Code está aí, esses são os nossos contatos, a gente como desenhinho, vamos começar. Só para falar por que a gente está nessa estrada de AI generativa, a gente, todo mundo que está aqui, a gente é da Hogarth, a Hogarth é a maior produtora de publicidade do mundo, focada em tecnologia, focada em conteúdo. O primeiro case que vocês estão vendo aqui em cima, na sua esquerda, é um case de PET Commerce, PET, esse projeto é um projeto de 2018, não é, Léo? Isso, a gente fez esse projeto em 2018, como a primeira iniciativa de desenvolvimento de machine learning, proprietário dentro da Hogarth. Então, em parceria com uma agência de publicidade, que é do mesmo grupo da Hogarth, a gente desenvolveu todo o algoritmo e todo o aprendizado de máquina para identificar as expressões dos cachorros, se eles estavam gostando ou não dos produtos que eles estavam vendo na tela. Se eles expressassem contentamento, imediatamente esse produto já ia para o carrinho de compra. Então, foi um job que a gente entregou já final de 2018, começo de 2019. Isso, a gente está falando de inteligência artificial, mas do machine learning, que talvez é o que a maioria conhece. E aí agora, esse projeto mais recente, feito para o dia do hambúrguer, uma parceria entre McDonald's e Coca-Cola, onde era o objetivo fazer uma ação de engajamento, onde as pessoas podiam personalizar e ter uma versão específica para ela do hambúrguer. Como é que foi isso, Marina? Esse projeto é um xodó meu, é um dos meus favoritos. A gente desenvolveu uma landing page para o McDonald's e para a Coca-Cola, onde os usuários entravam e respondiam um formulário dizendo o signo, que tipo de filme eles mais gostavam, o tipo de música. E usando esses dados, a gente combinava eles com a inteligência artificial e entregava um hambúrguer personalizado para cada usuário. Mas é importante dizer que a inteligência artificial não faz tudo sozinha. Dentro dos 5 mil hambúrgueres que a gente criou, eu pessoalmente, como criativa desse projeto, selecionei 1.500, mais ou menos, que foram aprovados por nós da Hogarth como adequados para essa campanha. Por quê? Porque a inteligência artificial não sabia o que seria um hambúrguer que dá vontade de comer ou não. Então, por exemplo, quando a gente combinava música no estilo rock com filme de terror, os hambúrgueres eram simplesmente catastróficos, muito monstruosos, com dentes, com sangue, com mofo, completamente inadequados para a nossa campanha. E aí, por que a gente está trazendo isso? Para falar que assim, é muito legal, dá para você fazer uma personalização incrível, não tem limite o que dá para fazer, mas tem que tomar cuidado. E aí, por quê? Pegando o próprio vídeo que vocês acabaram de assistir, esse rapaz loirinho aqui era para ter sido eu. Então, a primeira versão que foi fazer do meu avatar era esse cara, que não tem nada a ver. Então, precisava ter um ser humano olhando, óbvio que o pessoal deu muita risada, mas precisava ter gente supervisionando o que estava sendo gerado. Outro exemplo, esse avatar que parece uma menininha de 12 anos era para ser eu. A gente demorou para conseguir gerar o meu avatar. E isso aqui é um grande exemplo de viés. Inteligência artificial, assim como todas as tecnologias, são feitas por seres humanos que têm viés, então a tecnologia também vai ter. Um exemplo disso é, quando a gente pesquisa pessoa de negócios, geralmente vai aparecer homens, brancos, héteros de 40 anos e, quando a gente pesquisa business woman jovem, não dava eu, dava essa menininha de 12 anos. Então, esse é um dos pontos. O Rodrigo, por exemplo, saiu com três relógios. Ah, de repente não me incomoda. Mas se você está falando de uma campanha grande, atingindo um público gigantesco, cara, não é esse tipo de coisa que você vai poder deixar passar. E aí tem uns outros exemplos muito interessantes, algumas matérias que a gente trouxe. Não sei se vocês viram aqui o chat GPT falando que o Senna morreu em Interlagos. Esse aqui é um exercício fazendo de yoga. Ah, eu quero fazer um site, eu quero fazer uma página e eu não vou comprar foto, eu quero fazer coisas com yoga. Puts, saiu um negócio que não faz muito sentido. Principalmente extremidades. Aí a generativa evoluiu muito, a gente vai falar de algumas delas. Mas quando você vai falar de extremidades, mão... Mão é o pior de todos. Dedos. E deixo um convite para vocês também. Banana. Se você colocar lá, em várias AI generativas de imagem, de texto para imagem, que você quer uma banana, a chance é muito grande de sair duas bananas. Isso aí é um caso interessante, depois vocês pesquisam. Quer falar alguma coisa? Vamos lá. Então, o que isso significa? Significa que o momento que a gente está vivendo da AI generativa, dessa criação, principalmente de conteúdo, criação de dados e a forma como ela é feita hoje, você não pode deixá-la sozinha ou ele sozinho. É a era dos copilotos. Então, não é a era dos assistentes, não é só um suporte, é a era do copiloto. É uma ferramenta, ou no nosso caso, foram mais de dez ferramentas que elas estão junto com você para construir. E isso muda tudo. Em que sentido? Muda na questão do profissional? Muda completamente. O profissional do futuro tem que saber combinar essas ferramentas. filtrar, testar, a gente precisa ser curioso. O grande conselho que a gente tem para dizer para vocês aqui é sejam curiosos, testem, não tenham medo de errar. Se vocês errarem, vocês pivotam. Se der certo, vocês continuam. E complementando, Marina, também do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, a gente tem muita plataforma hoje, os principais sites de e-commerce do Brasil já estão baseados em plataformas que são globais, até sólidas, e todas elas oferecem algum tipo de extensão de IA generativa hoje. Então, é importante também entender que isso não vai acontecer, a IA sozinha não vai entregar a novidade. É preciso que o time esteja ali desenvolvendo e integrando junto. E aí, queria complementar, por exemplo, a gente fala das eras do copiloto, mas qual que é o meu papel? Uma das brincadeiras que a gente fala é essa pessoa especializada em prompt. Essa pessoa capaz de saber o que pedir. E isso precisa ter talento. Você precisa ter talento para entender se você quer fazer um código. Se você só escrever lá que você quer um código, vai sair qualquer coisa. Agora, se você entende o que você está falando, entende o que você está pedindo, você sim começa a construir algo com uma potencialidade muito maior. Esse case de dia do hambúrguer é um exemplo, porque, no caso, a engenheira de prompts desse trabalho fui eu. Quase todos os prompts eu conseguia aplicar para os diferentes tipos de música e diferentes de filme. Começou a dar errado, quando a gente estava falando de terror e rock. E aí, eu tenho que saber lidar com a máquina e fazer ela entender o que eu estou buscando. Beleza. Aí é aquela hora que também pode tirar foto, mas repito, vocês vão receber isso aí. Quais foram as ferramentas usadas para fazer esse vídeo específico? A gente está usando, hoje, na Hogarth, a gente está testando pelo menos mais de 60 ferramentas. Mas essas daqui são as específicas que ou aparecem no vídeo... Está saindo o som? Aqui. Aqui tem ferramentas que foram usadas para desenvolver o vídeo, seja nos avatares, no áudio, no conteúdo gerado pelo vídeo. E são ferramentas que foram também mostradas dentro do vídeo. São ferramentas que podem auxiliar na gestão de consumidores, na criação de conteúdo. Então, tem uma combinação aqui das duas ofertas. É legal dizer que para a gente poder entregar esses campanhas, esses cases para os nossos clientes usando essas ferramentas, primeiro a gente fez esses testes para nós, sem campanha, sem case nenhum. Por exemplo, o chat GPT, eu usei para fazer um gaming de NFT. O MVP, a gente fez o código no chat GPT. O 4 é muito melhor do que o 3, quando a gente está falando de código. Mas, quando a gente queria acrescentar algumas outras camadas de segurança, o chat GPT começou a não entregar tudo o que a gente precisava. Então, eu passei para outra inteligência artificial, que é o Copilot do GitHub. Porém, começou a ficar complexo demais até para a inteligência artificial. E aí, a gente teve que chamar a inteligência suprema, chamada homem, pessoa. E plugar um dev, realmente, para entender por que o código estava quebrando, o que não estava dando certo. Claro que a inteligência artificial economizou muito tempo. Às vezes, a gente está falando de dias, semanas ou até meses. Mas, no fim, sempre tem que ter uma pessoa ali por trás para fazer o polish do final. O que é um dos aprendizados que a gente teve e que a gente quer compartilhar aqui com vocês? A combinação de ferramentas de AI generativas e do uso delas para você gerar o seu resultado final. Primeira coisa é isso. Além de testar, combinar. Segundo, tem que ter uma supervisão humana, tem que ter uma etapa nesse processo. Hoje tem que ter, para você garantir o que está acontecendo. E aí, outra coisa importante é o seguinte. Vou pegar o exemplo da animação de lip sync. Se você só pegar ela e sair usando, vai ficar um negócio muito estranho. E aí, tem uma segunda etapa. Como é que é o direito de uso dessa voz? Eu fui lá, eu fui em um estúdio, gravei, mandei cinco minutos. No caso, a gente fez mais ou menos uns 15 minutos da nossa voz. Eu mandei e aí geraram a minha voz. Legal, geraram a voz da Cláudia Raia. Mas e aí? Esses softwares que eu estou usando, eles são uma caixa preta e tem um controle sobre isso. Eu tenho esse controle, é esse software que tem o controle. Então, é muito importante você pensar no que você está usando, que tipo de dados você está imputando dentro dessas ferramentas. Porque a vontade que dá é sair jogando todos os dados. Os dados da sua empresa, os dados do cliente, para você gerar um negócio fantástico. Não é bem assim. Então, o áudio pode virar, cara, sei lá, pode aparecer, mandarem um WhatsApp para o meu pai, com a minha voz, depois falando para mandar dinheiro. Então, toma cuidado com o que você está usando, toma cuidado com o que você está imputando. E isso é um dos grandes aprendizados. E não sai por aí jogando esses dados e achando que, jogando esses aplicativos e achando que só isso você tem uma solução. E tem uma outra coisa importante que a gente não pode esquecer, que tem a lei geral de proteção de dados no país. Então, muito cuidado com dados de consumidor. É por isso que a gente fala de dados sintéticos, geração de dados sintéticos, que são baseados em dados reais, porém totalmente anônimos. Então, é com eles que a gente pode fazer experimento, é com eles que a gente pode fazer teste A-B, grupo de controle, e começar a ver o que é que dá certo e o que é que, às vezes, não dá certo, em cada ação específica, em cada promoção que a gente for colocar na rua. E aí, sem fazer jabá, mas já fazendo, né, vou, vou, quer falar? Eu ia falar, alô? Alô, vocês estão me vendo? Eu ia falar a diferença das ferramentas que a gente consegue ter mais controle ou não. Então, por exemplo, né, Dali, Mid Journey, Stable Diffusion, são treinados com dados da internet, imagens da internet. Agora, ali a gente tem Adobe Firefly, por exemplo, que monetiza, realmente, as imagens que estão fazendo parte desse banco. E tem duas formas de monetizar, então, as imagens, ou, enfim, os criadores. Com todas as imagens que estão treinando aquele banco de dados, e também as imagens específicas que foram usadas para fazer aquela imagem que você está comprando no final. Não, perfeito, era isso que eu ia falar. Estuda a ferramenta que você está usando e o que está por trás dela. Transparência, segurança, direitos de uso desses dados, porque de algum lugar eles vieram. Então, isso é fundamental. Muito bem. E aí, assim, falando da brincadeira do que está acontecendo hoje, essa daqui é uma lista das 120 ferramentas de AI generativas que estão mais no hype, que estão sendo mais utilizadas. Sem brincadeira, pelo menos 60 aí são as que a gente está usando. E, assim, essa é a lista da semana, tá, gente? Semana que vem tem mais. Existem grandes sites que são repositórios de aplicativos e soluções de AI generativa. A maioria já deve ter topado com o outro aí pela internet. Toda semana são 30, 40 novas soluções, ferramentas que são disponibilizadas. Algumas mais confiáveis que outras, por isso é importante ter cuidado, é importante testar e ter muito cuidado com os dados, principalmente, que usam. Porque o resultado vai ser tão bom quanto o dado que a gente usa. A gente já sabe disso. Porém, cuidado também aonde vai usar o dado. Deixa eu aproveitar e dar uma dica para vocês. Tá, bom, legal, Rafa. Você apresentou essas 120 AI, estão separadas em produtividade, uso para vídeo, para marketing, para chatbot, design e para gerar, escrever conteúdo. De onde que vem isso? Uma das ferramentas que a gente usa, na verdade, é um site, é o futurepedia.io. Esse é um dos grandes sites que estão concentrando todas as novas softwares que estão saindo no mercado. São mais ou menos 26 softwares de AI generativa saindo por dia. Então, cara, isso é um negócio que está explodindo. Mas eu repito, vai testar? Testa internamente. E depois vai entender como você vai escalar isso. Bora falar sobre isso? Então, vamos puxar um debate aqui, para falar um pouco? E aí, enquanto a gente se prepara aqui, o que a gente queria falar? E a gente falou muito sobre testar, testar a ferramenta. Marina, conta um pouco o que você está fazendo na Paulista. Esse vídeo, gente, sou eu, tá? É bem legal mostrar, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando, sobre ser curioso, querer explorar. Nessa época, eu estava lidando diretamente com a DressX, que é o maior marketplace de roupas digitais do mundo. E eles fazem NFTs, que são roupas. Então, eu estava fissurada nesse assunto, pesquisando tudo, vendo um monte de vídeo e querendo testar. Quando a gente está falando de NFTs, que são roupas, elas não são geradas por inteligência artificial. Mas com os meus conhecimentos e todos os testes que eu estava fazendo no Dali, especificamente, me deu muita vontade de ver se dava para fazer roupas geradas por inteligência artificial também. Então, basicamente, com um pouco de cara de pau, eu fui para a Paulista, vi meio um vídeo, usei o Dali para apagar a roupa que eu estava, com uma feature que eles têm que se chama InPainting. Depois passei por uma outra inteligência artificial, chamada EBSYNF, que pega as imagens, porque eram fotos, e transforma em vídeo. Então, uma roupa que era uma foto, um frame, foi aplicada em 10 frames e isso virou um vídeo. Mas a qualidade continuou muito ruim. E aí eu passei por uma terceira inteligência artificial, que é o Runway, que tem várias ferramentas ali. No caso, eu estou falando do Slow Motion, que é uma interpolação de frames. Então, basicamente, você tem um frame A, um frame B, e o Runway faz um frame bem no meio, que não existia, usando inteligência artificial. E isso faz a qualidade do vídeo em Slow Motion ser muito melhor. É maravilhoso. Esses dois do meio, eu vou falar deles, mas é importante lembrar que não necessariamente toda solução tem que ser uma AI generativa. Esses dois do meio são exemplos clássicos disso. A gente usou algoritmos de Machine Learning supervisionados. O primeiro, da esquerda, é o da Volvo, feito em parceria com uma agência de publicidade belga. A Rogert Brasil desenvolveu todo o algoritmo de reconhecimento dos carros, modelo, versão, opcionais e tudo mais, nas ruas de Bruxelas, em 2022. E o usuário podia fazer uma série de ações, inclusive de reservar um test drive com o carro na concessionária. O segundo é uma ação social feita o ano passado, começo desse ano, para uma instituição norte-americana, que é, traduzindo aqui para o português, é o Museu da Criança. E todo mundo sabe, acompanha, a questão da... da violência, o uso de armas nas escolas dos Estados Unidos, e o que isso está gerando de comoção. A gente participou de uma campanha, também desenvolvemos, seguindo mais ou menos o mesmo algoritmo ali, que a gente desenvolveu em Python, ou, enfim, para quem tiver mais interesse, depois eu explico com calma, de reconhecimento dos ônibus escolares, nas ruas dos Estados Unidos, e esses ônibus, quando você ligava o seu celular, te mandavam uma mensagem, para você apoiar uma petição do seu congressista, para que ele votasse a favor do desarmamento. Então, são exemplos, um puramente marketing, e um totalmente ação social, em prol do desarmamento, e a gente desenvolveu machine learnings específicos, que não são generativos, mas que cumprem a função, de maneira satisfatória. O Dilleroy que está aqui, a gente fez através do escaneamento de imagens, você transformar a imagem em um objeto 3D, que te dá o maior controle sobre ele, e que depois você pode usar ele em uma comunicação omnichannel. Por que eu trouxe isso? Isso aí é a tecnologia que a gente usava lá, por 2018, 2017. E aí eu trouxe uma brincadeira para vocês aqui, que eu já vou mostrar. A diferença de onde que entra a generativa, e a velocidade que você ganha com isso, nesse caso específico. som, som. Pessoal, obrigado. A gente vai entrar em perguntas aqui. Será que é mostrado? Não, deixa eu mostrar então, antes de entrar nas perguntas, deixa eu mostrar a brincadeirinha aqui. Tem áudio? Tem áudio. A inteligência artificial está se tornando cada vez mais poderosa, e está transformando a maneira como as empresas operam no mundo do comércio eletrônico. É um momento emocionante para explorar as possibilidades da AI generativa, e como ela pode elevar a personalização e a criação de conteúdo. Encorajo-os a abraçar a inovação e a usar a tecnologia a seu favor. Por fim, lembre-os de que estou aqui para ajudá-los em sua jornada, e eles podem contar comigo como uma ferramenta valiosa para tirar dúvidas e buscar insights. Cara, o que é isso que vocês estão ouvindo? Lembra que eu falei que a gente usou uma série de AI generativas para construir esse vídeo? Durante o processo, conversando com o chat GPT, eu comentei com ele, eu falei, olha, esse material está sendo usado para o fórum de e-commerce, que vai acontecendo na Datatau, eu mandei o site para ele, e aí, se vocês reparam no vídeo, chega uma hora que ele fala, ele sugere o que é para ser dito, ele dá a recomendação do que devia ser feito. Isso não estava previsto, isso daí não fui eu que pedi. Isso aí foi o chat percebendo a importância, eu falei do número de pessoas que ia estar aqui, e ele perguntou se ele podia dar um recado. E aí a gente resumiu, porque ele mandou um textão gigantesco. A gente resumiu para mandar ele para vocês. E aí, só para mostrar essa brincadeira, vamos abrir para perguntas, mas aí eu queria mostrar essa brincadeira. Gente, isso daqui, fórum de e-commerce, acabou de lançar, fazer mais um jabazinho, tem o site com todos os produtos para você comprar, caderno, garrafa, lá no site do fórum de e-commerce. Esse aqui é o caderno real, a gente pegou ele hoje, e aí eu falei assim, cara, deixa eu fazer uma brincadeira, deixa eu mostrar para vocês a velocidade desse negócio. Então, o que eu só precisava era de um fundo branco. Peguei o caderno, tirei foto e mandei para uma IA generativa. Espera aí. Esse aqui é o resultado que a gente teve. O que está em branquinho saiu nos primeiros 10 minutos. Então, tirei a foto, joguei na IA, saiu o material 3D. E aí, beleza, 15 minutos. Num tapo 100%, ainda tem a parte que a gente fala, meu, eu preciso colocar essa arte, colocar essas cores. E aí, entra um humano, num processo de uma hora, para entregar isso. Então, essa é a brincadeira. É aí que você vê esse grande salto do uso de IA generativa. Legal. A gente tem uma série de perguntas, então, eu vou tentar ir resumindo elas. A primeira dúvida, assim, acho que ficou claro para todo mundo, quando a gente está falando de IA generativa, acho que as duas palavras que vieram à cabeça foi aumento de produtividade e hiperpersonalização. Então, você consegue criar conteúdo altamente personalizado. E você, se estiver trabalhando como copiloto, consegue ganhar produtividade no seu trabalho. Imagino que se um humano fizesse esse exemplo que você deu do zero, ele ia gastar mais de uma hora e dez minutos. Então, a IA aqui ajudou nessa parte de produtividade. Então, hoje, falando de IA generativa, o foco são essas duas coisas. Produtividade e hiperpersonalização. Eu concordo e eu acrescentaria a expansão da criatividade. O processo antes desse, quando você está num processo criativo, e aí eu não estou falando só criativo de uma peça publicitária, eu estou falando criativo como um estrategista do e-commerce, uma pessoa da área de logística. Você trabalhar com um copiloto também te ajuda nesse processo criativo. E aí, falando sobre otimização, a personalização em escala é esse exemplo. O caso de Coca-Cola e McDonald's, são mais de 5 mil assets criados. Quanto tempo levou, Marina? Um mês e meio. E o processo de fazer as imagens? Ah, não. As imagens foram bem rápidas. Foi uma semana, não foi? Acho que menos de uma semana a gente tinha 5 mil imagens. 5 mil imagens, uma semana. Uma semana. Eu lembro que mil eu fiz em um dia. E levou uma semana, porque depois a gente fez a etapa da Marina e do time dela checando esse material e depois o cliente também supervisionando. Mas saiu em um dia. Ou seja, então, por exemplo, um dos grandes desafios que a gente tem em e-commerce, que é gestão de catálogo, construção de imagem para catálogo, e também a geração dos criativos nos formatos já de Google, de Facebook, etc, etc. Esse tipo de coisa eu consigo usar a AI para me ajudar no processo generativo e aí instruo-me, que nem o exemplo que vocês deram, fazer para o meu catálogo inteiro de maneira talvez mais rápida, mas preciso supervisionar isso. É. É, você consegue hoje em dia até gerar uma série de comunicações específicas como ofertas com preço específico por consumidor, imagem do produto, tudo segmentado, tudo customizado, com base no aprendizado que a gente tem dos dados. E aí eu dou o próximo passo. Beleza, você gerou esse contato. Você gerou essa relação com o seu consumidor, com o seu usuário. E aí você quer continuar interagindo com ele? É aí que também a AI generativa entra. Ela não só personalizou esse approach, mas ela continua conversando. Então, imagina no e-commerce. Você foi lá, conversou com um chatbot que tem uma AI generativa. Você está lá no funil de compra, está decidindo. Você decidiu e comprou. O pós-venda, esse chatbot pode continuar conversando com você e sabendo o que você fez. E aí, gostou da bicicleta? Andou com ela? Você está curtindo? A jornada de vida do consumidor e a jornada de vida do próprio produto, eu consigo construir para ela, para ela acompanhar esse relacionamento com o consumidor de maneira personalizada. E aí, eu entro na hiperpersonalização. Exatamente. E aí, você entra na hiperpersonalização. O único ponto que a gente já falou algumas vezes aqui é a hiperpersonalização. Se você solta 10 mil versões em um minuto, cara, como é que você vai controlar essas 10 mil versões que você soltou? E aí, volta na discussão dos softwares que você está usando, da segurança que está por trás disso. Você está usando uma nuvem própria para fazer isso? Ou você está trabalhando numa nuvem que está todo mundo trabalhando? A gente vai explorar isso bastante nos próximos dias. A gente vai falar de uso de SDKs públicos, uso de dado privado e nuvem privada. A gente vai conversar bastante. Mas você tocou num ponto, um outro ponto que a gente bate bastante em e-commerce é geração de conteúdo escrito para SEO, principalmente. para a otimização de SEO. Aí tem, acho que tem dois aspectos que começam a gerar dúvida. Primeiro é, se eu fizer isso, meu concorrente também vai fazer. Então, aí é o amiguinho e o tá brigando e construindo conteúdo, insights e tentando brigar por SEO. A primeira é, se vocês já percebem isso acontecer e veem o Google, principalmente, o algoritmo do Google percebendo isso, para não dar tanto ranking, assim, para quem está usando alguma AI generativa de texto para SEO. Se vocês veem isso, se vocês veem o Google lutando contra isso ou bloqueando ou percebendo que aquele conteúdo foi gerado por AI e não por um ser humano. É, claro que tudo é muito novo. A gente está falando do chat GPT, foi lançado em novembro do ano passado. Então, as ferramentas que vieram depois, as específicas para SEO, também estão acontecendo agora, vieram esse ano. Até meados de abril, ali, o Google estava meio que filtrando isso, não estava deixando conteúdo. Quando identificava que o conteúdo tinha sido gerado, que era um conteúdo sintético, eles bloqueavam. Então, por isso que é importante ter sempre um retrabalho humano ali, uma reconstrução, vamos chamar assim, um refinamento humano. Agora, essa coisa de 15 dias atrás, o Google lançou o BARD no Brasil, está disponível, todo mundo já deve estar usando aqui. E aí, provavelmente, a coisa vai ficar um pouco mais flexível para você poder construir conteúdo usando a plataforma de inteligência artificial do Google e implementando para ter mais relevância no buscador. Mas ainda está com o carro andando. A gente está vendo isso acontecer em tempo real. Mas, então, assim, se eu usar o BARD, por exemplo, do Google, talvez o conteúdo que eu usar para gerar, que o BARD gerar para mim no Google, pode passar no SEO e eu... É, especulação, mas sim. Acho que pode, porque teria... Como a gente está falando de uma switch, como o Google, já desde 2017 ou 2016, anunciou para o mundo todo que estava se tornando uma AI-driven company, faz todo sentido do mundo que a switch de tecnologia deles esteja toda interconectada e as coisas se falem. Mas a gente está vendo isso ainda agora, em tempo real, de novo. Uma das coisas que a gente teve acesso, tanto do Google quanto da Microsoft, é que, assim, o que a gente está vendo não é o que eles estão fazendo. O Google tem muita coisa ainda que não está disponível, que a gente não tem acesso. A Microsoft disponibilizou mais, não significa que ela está na frente, mas ela disponibilizou muita coisa. O próprio ChatGPT, que é OpenAI e Microsoft, não foi pensado para ser um produto. Ele simplesmente é uma forma de fazer um PR para mostrar o que está acontecendo e o que está por vir. Então, novamente, o ChatGPT também não é uma ferramenta ainda. Ele, basicamente, foi uma ação de PR para mostrar o que está chegando. e não está tudo liberado. Uma outra coisa que eu achei interessante que vocês comentaram, o pessoal, principalmente, geração de imagem, vocês falaram de direito autoral e a importância de se preocupar com o tipo de imagem que está gerada, o exemplo dos hambúrgueres de rock e tudo mais. Mas eu entendo que, ao mesmo tempo, você tem soluções, por exemplo, da Adobe, que começam num modelo de negócio a bater no peito e falar, pode trabalhar com a minha solução, que eu garanto que você não está infringindo nenhum tipo de direito autoral. Então, começam a surgir soluções que, de verdade, podem me ajudar a criar rápido conteúdo com a garantia de eu não estar afetando, infringindo nenhum tipo de direito autoral. Isso é ótimo para o ecossistema como um todo. Tanto para nós, como Hogarth, ou qualquer empresa que quiser usar essas imagens, porque a gente tem a certeza que a gente está sendo ético, mas também para os artistas, os fotógrafos, os ilustradores. Eu, como criativa, vou defender a minha parte do bolo, que os artistas também precisam ser remunerados. A gente está treinando essas inteligências artificiais para gerar milhões de coisas que a gente nem sabe. e o jeito de tu monetizar esses artistas dessas duas formas que a gente comentou, a Adobe está inovando e o catálogo da Adobe, por eles já terem muita coisa cadastrada, catalogada com os nomes, facilita muito esse processo para eles. E aí, só para completar, por exemplo, do que a gente já viu no modelo Enterprise? Então, a Adobe com o Firefly, eles já estão batendo no peito e falando, cara, eu me responsabilizo pelo processo, por essa cadeia. Shutterstock também. E criando uma relação com o artista, a artista que fez o material, tendo acesso, sabendo, a sua imagem foi usada para gerar outras imagens. Que é legal para fazer, a mecânica reversa. Exatamente. Cara, o que é mecânica reversa que a gente vem discutindo e falando sobre o direito? Beleza. Como é que eu chego e falo assim, cara, esse material aí é meu. Prova que não é meu. Aí você está na frente de um juiz, como o Léo falou, a legislação ainda não está falando sobre isso. Como é que você prova que esse material foi gerado por um algoritmo e não foi copiado da pessoa A ou da pessoa B? E aí você tem essas grandes empresas hoje batendo no peito. A NVIDIA, Adobe, Microsoft com a Azure. Batendo no peito e falando, se precisar, a gente senta aqui e a gente garante que a gente tem essa segurança. Eu vou abrir pergunta para o público, tá? Pessoal, quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão, a gente tem microfone e leva para vocês para fazer a pergunta. Perguntas? Senão eu vou continuar fazendo as minhas. Aqui na frente? Parabéns, antes de tudo, pelo papo. Eu venho trabalhando já desde o ano passado com o IA. Tem uma pequena agência no modelo muito parecido com a de vocês, que fica aí numa intersecção entre agência e produtora. Eu até fiz a pergunta para você pelo LinkedIn, que eu achei que não ia rolar fazer aqui. Eu estou passando por uma situação hoje, na questão de recursos humanos, onde os meus talentos, eles não querem prontar. A gente está enfrentando muita barreira. Já foram... Surtiram demissões não no sentido de demitir essa pessoa, porque ele não quer mais trabalhar com a IA. Mas a gente reduziu, sim, o número de pessoas no departamento de criação. E eu, que era o dono de empresa, acabei colocando a mão na massa pelo fato de eu ser um cara curioso e venho aprendendo cada vez mais. E tenho me surpreendido muito com as facilidades. É muito fácil, melhora muito a vida. Então, eu queria saber da Marina como é que ela está lidando com essa questão que, para mim, se tornou uma dor no meu negócio. No departamento criativo, a tua pergunta. Eu sou completamente enviesada. Eu acho que os profissionais do futuro, enfim, principalmente se você está trabalhando com criatividade hoje, você tem que estar inovando, senão você vai ficar para trás. A gente comentou, essa semana, eu tenho um pensamento completamente radical de que, se as pessoas não estão inovando e elas não estão nesse processo, elas merecem ficar para trás. Mas é a minha opinião pessoal. Posso dar um comentário? Acho que o principal ponto, uma das coisas que a gente fala na empresa é a cultura. Você precisa criar uma cultura onde as pessoas se sintam à vontade para testar, para errar, para desaprender e reaprender. Então, a primeira coisa é isso. No time da Marina, teve um pessoal que falou assim, não, meu, cara, eu estou fora disso aí, não quero. Cadê a arte? Cadê eu pintando? E a gente tem a discussão, né? Quando a calculadora chegou, quando foram aparecendo outras soluções, e as pessoas falam, não, cara, agora com calculadora ninguém vai mais usar, não vai conseguir fazer prova de matemática, as pessoas não vão pensar. Então, a primeira coisa é cultura, é você gerar um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis para testar, para aprender, desaprender e reaprender e errar, tá? É, eu acho que, só como complementando, a gente tem que, pelo menos a gente gosta de pensar em ondas. Essa primeira onda agora, está todo mundo conhecendo, ninguém sabe direito ainda o real impacto. Eu acho que quando a gente fala de diminuição de equipe, talvez seja uma diminuição mais, uma troca, né? A troca de quem não está se adaptando, não está querendo entender a IA, para aquele público, para aquele profissional que quer e está tentando ter um ganho de tempo, ou um ganho de qualidade, ou de consistência no trabalho que faz. Vai existir um momento de substituição real mesmo? Talvez isso ainda esteja longe, a gente não sabe direito ainda, a gente está aprendendo na primeira onda, né? E quem está abraçando agora, e aí para todo mundo que tem empresas, grandes, médias, pequenas, o que a gente está vendo e o que a gente está fazendo na nossa é todo mundo, todo mundo tem que ser versado nas soluções de IA da sua área, seja criação, seja tecnologia, seja RH, seja financeiro, seja operações, para que a gente vá acompanhando e adaptando a entrega que a gente tem e o modelo da empresa com base na evolução. essa evolução tende a ser rápida, né? A gente daqui a um ano, a conversa aqui já vai ser outra. Então, a gente vai estimulando que o time esteja acompanhando isso. Essa pergunta, desculpa, essa pergunta que você fez é bem importante em relação a, não só agências, mas todo, principalmente o varejo, que a gente trabalha com a margem ali embaixo, produtividade, você pode encarar de duas formas. Você pode encarar que eu posso tirar pessoas da empresa, você pode encarar, como o Rafael falou, da questão de cultura, de colocar essas pessoas para fazerem outros tipos de trabalho mais interessantes. Para expandir categoria, para trabalhar atendimento melhor de cliente e tirar atividades operacionais e direcionar elas com a visão de copiloto para a IA te ajudar nesse trabalho. Então, depende da cultura da empresa, mas isso com certeza vai pegar todas as empresas. E acho que os exemplos que vocês deram depende muito da pessoa também como ela vai encarar isso. Se o seu criativo não quer estudar isso, ele vai sofrer uma consequência por isso. Se quiser, talvez ele sofra uma benesse por isso. Tem outra pergunta ali na ponta? Levanta a mão, por favor. Muito prazer. Meu nome é Gabriele. Marina, uma pergunta para você. Eu anotei para ser bem certeira. A gente sabe que está tendo impacto, obviamente, isso é fato, na criação e na produção de empregos. E a gente entende também que o custo desse trabalho pode chegar a zero. Porque vocês fizeram muitas coisas que foram de graça, talvez, em alguns tipos de sites, que eu conheço muitos deles, utilizo bastante. Você acha que, de certa forma, em algum momento, o trabalho vai virar obsoleto? De jeito nenhum. Eu acho que as pessoas, enfim, os criativos, os profissionais, eles vão pivotar para partes mais estratégicas. De novo, eu cheguei aqui dizendo que a inteligência artificial não faz nada sozinha. Ela precisou de mim para tudo o que ela fez ali. E eu tive muito esforço, não foi pouco, para treinar ela, para aprender a ser uma engenheira de prompt, de, enfim, conhecer todas as ferramentas, como é que eu vou combinar elas, como é que eu vou ensinar para o time. Tem muitos processos, tem muitas outras coisas além disso, em arquitetura de soluções para a gente conseguir fazer esses projetos. O que eu acredito é isso, que a gente vai acabar saindo um pouco do operacional e passando para o tático e estratégico. Mais perguntas? Tem uma aqui, tem mais outra? Parabéns aí pelo conteúdo. Eu queria perguntar sobre o direito autoral, sobre o que está sendo... Fala perto do microfone, um pouquinho mais alto, só desculpa. Eu queria perguntar sobre o direito autoral do que está sendo criado. Por exemplo, você fez um trabalho de prompt, fez toda a junção disso, se alguém vai lá e copia isso, hoje a gente tem como proteger isso? Quem é o dono daquilo que está sendo criado usando essas ferramentas? Eu ia dizer que depende de ferramenta para ferramenta, cada uma tem a sua... A gente tem que ler as letras miúdas. No caso do Dali, por exemplo, eu lembro que eles emitiram uma nota dizendo que a gente é dono, a gente, quem fez a imagem, é dono da imagem que a gente está gerando e que eles não vão considerar que o software que é eles seria o dono disso, mas cada ferramenta é uma única e a gente vai ter que ler as letrinhas miúdas. E eu, só complementando, a gente está falando muito de inteligência artificial aqui, mas está tendo uma evolução em várias frentes tecnológicas e a Web3, por exemplo, é uma delas. Quando você está vivendo um momento onde a gente não sabe direito a autoria, a autenticidade, os direitos de conteúdos, principalmente, quando a gente fala de agenerativa, mas já vem sendo desenvolvida há alguns anos soluções de checagem, de validação desses dados. O blockchain mesmo é uma delas. Quando a gente fala de dados empresariais, corporativos, ou de pessoas, de funcionários, de equipe, e esses dados acabam sendo complementados por dados sintéticos que as empresas criam, você tem que ter algum tipo de registro na linha do tempo de validação daquilo. Então, aí de novo, voltando ao que a gente falou, combinação de tecnologias, combinação de plataformas, aí a sozinha, ela vai trazer um monte de carências que outras plataformas e soluções tecnológicas prometem ou ajudarão a suprir. Então, a gente acredita muito nisso também. Deixa eu só explodir sua mente com o negócio. Não sei se você chegou a ver uma matéria do Naruto. Naruto é um macaquinho que pegou a câmera e tirou uma foto dele mesmo e começaram a discutir sobre, cara, de quem que era o direito do macaco. E aí, aonde que isso chega? Chega num ponto de discussão que é o que cada governo decide que pode ter direito proprietário sobre algo. Nesse caso, o que foi decidido, e aí falando da lei da Inglaterra, que é diferente da lei dos Estados Unidos, máquinas, animais, não têm direito proprietário de nada. Então, qualquer coisa que você fizer é seu. Mas, assim, essa é a lei hoje que está na Inglaterra. Nos Estados Unidos não é assim. E no Brasil está sendo discutido, a gente faz parte de um grupo, do grupo do WPP, onde a gente está levando isso em discussão. Mas, cara, não tem regra ainda. Tem outra pergunta aqui desse lado. Ali, ó. Bem aqui no fundo. Eu tenho visto muito conteúdo na internet que a grande população sabe o prompt ali geral. Muito conteúdo que você consegue com clareza, e isso me incomoda já por entender o chat GPT, que você consegue ver que foi feito com o prompt básico e colocado como conteúdo. Vocês acham que, com o tempo, os conteúdos, as artes, e tudo vai ficar igual? E como fazer essa diferenciação? Claro que treinando a ferramenta, claro que com o humano, mas qual que seria a grande sacada para se diferenciar dentro de tantas IAs e tantas coisas que traz tudo igual? Acho que é legal aquilo que o Léo falou esses dias para a gente sobre as pessoas virarem, se tu é C, todo mundo vira nota 7 agora. É, na real, o que a gente... Eu acho que não por dois motivos, mas aí é acompanhando o que está acontecendo agora. Primeiro que as redes neurais vão se sofisticando. Então, você vai ter mais capacidade de processamento, mais nós e neurônios que vão permitir sofisticar cada vez mais. Hoje já é assim, se você coloca o mesmo prompt duas vezes, não necessariamente você vai ter o mesmo resultado gerado. E com a sofisticação e a complexidade dessas redes, a tendência é que fique mais único ainda. E o segundo ponto é o ser humano, nós aqui. A gente vai aprender a usar. Se a gente lembrar a internet, eu sou dessa época, a internet dos anos 90, quando estava surgindo e a gente estava aprendendo a usar, hoje a gente vive uma outra realidade, a gente usa de outro modo, está na vida de todo mundo, está no computador, está na casa de todo mundo, está na Alexa. A gente vai aprender a usar a IA e trabalhar com ela. E não como hoje a gente pede, a maioria das vezes. Então, eu acho que tanto pela evolução das redes e dos algoritmos, como o conforto e a capacidade humana de trabalhar em cooperação, a gente pode criar conteúdos mais diversos. Uma outra coisa que tem acontecido que é interessante, vocês falaram do engenheiro de prompt, hoje, a maior parte dos modelos de LLM, eles têm uma limitação de alguns milhares de tokens, que é o quanto de conteúdo você pode entregar para eles. Duas semanas atrás, a Microsoft acabou de lançar um estudo de um transformer novo, que leva esse número para muito maior. Ou seja, eu consigo entregar a diferencial no prompt, no conteúdo que eu estou pedindo para a máquina trabalhar. Então, tem uma briga tanto de melhorar ou aumentar a capacidade dos LLMs receberem informação, quanto também dos próprios modelos melhorarem ao longo do tempo. Tem essas duas frentes evoluindo bem rápido. Sem dúvida. E só em cima disso, ainda tem que hoje os algoritmos eles aprendem com os dados que estão aí na internet. Na maioria das vezes os dados que a gente chama de não estruturados. Daqui a pouco, daqui a pouco de verdade, eles vão estar aprendendo com dados que a IA gerou. E aí a gente começa a criar um mundo que a gente não sabe ainda direito como é que vai ser. Esse viés. Como é que a IA vai tratar um conteúdo sintético que foi provavelmente gerado e enviesado para um outro momento mais inicial, mais simples de geração. Então, a ver. Mais pergunta pessoal? Ali, no fundo, balança a mão assim. Isso, obrigado. 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 Boa tarde. Qual IA pode ajudar um consultor de e-commerce a analisar melhor os indicadores e os dados operacionais do seu cliente? Repete, desculpa aqui. Qual IA pode ajudar melhor um consultor de e-commerce a analisar os dados e indicadores da operação do seu cliente? Bom, vamos lá. Eu começo a responder. A gente ficou muito preocupado quando a gente montou esse papo, essa palestra, de ficar indicando ferramentas, indicando soluções, porque está tudo sendo aprendido, testado em tempo real. A gente não sabe na real o que é que está acontecendo com esses dados que estão sendo imputados nos sistemas e utilizados para a gente aprender a usar AI. falando das grandes empresas, empresas mais sólidas que a gente confia há bastante tempo, a Microsoft está fazendo toda a suite do Power BI dela suportada por AI generativa, que vem da OpenAI. Então, falando assim, é mais por confiança de mercado mesmo. A gente está começando, os dados da nossa empresa, os dados que a gente tem do nosso trabalho, da nossa equipe, da nossa produção, todas estão sendo geridas dentro do Power BI com filtros de AI generativa. Então, sem querer recomendar a ferramenta, porque acho que não é o caso, tem as mais sólidas, as mais confiáveis e as outras que a gente vai aprendendo. Enfim, pode ter uma boa que surge daqui a pouco e a gente descubra, mas é complexo te indicar uma. saiu matéria recente onde os dados da Samsung foram vazados no mercado e aí foi proibido o uso dentro da Samsung. Apple também está indo por esse caminho, então as empresas começam a bloquear isso porque vazou dados sigilosos. É, mas tem duas coisas interessantes nesse ponto, uma coisa, inteligência artificial está com a gente há muito tempo, então inteligência artificial e principalmente em e-commerce, a gente que trabalha com e-commerce sabe de recomendação de produtos e tipo de coisa. Tem uma linha de analytics chamado advanced analytics que há bastante tempo já trabalha com geração de insight. O que essas gerações de insight elas são baseadas em máximos e mínimos, médias, então você entrega os dados de performance dos clientes, então se você é um e-commerce você trabalha com B2C, você entrega processo de vendas, pedido, histórico de carrinho, esse tipo de coisa e a máquina começa a te gerar previsões ou máximos e mínimos que aquele cliente deveria se comportar ou se você quer atingir um certo resultado, onde que deveria mudar esse cliente? Ele deveria comprar mais, ele deveria visitar mais o site, esse tipo de coisa já existe. O que eu pelo menos tenho visto, é na linha do que vocês estavam comentando, é isso se tornar uma frase, isso se tornar um texto e a ferramenta começar a gerar gráfico, gerar indicador baseado nessa análise de advanced de analytics, numa outra visualização para você ver melhor esse conteúdo. Isso você com certeza vai ver não só no Power BI mas nas outras ferramentas principais de analytics, com certeza você vai começar a ver esse tipo de solução. Pessoal, chegou o nosso tempo aqui, queria agradecer a Rogarty, agradecer vocês pelo tempo e pelo material produzido, só uma salva de palmas. Obrigado. Obrigada. Bom. Obrigada. Amém.